As vezes vejo que as pessoas não prestam Quando eu não tinha ninguém eu era não Desde que eu te conheci me sinto bem então Tu me desce o teu amor, sou um homem feliz Quando passo com você dizes estou cedo Que você não é pra mim eu não entendo Quando dizem estou drogado, estou fumado Tudo isso é por amor, por isso dizem estou drogado Minha droga é você Dizem estou fumado O meu fumo é teu amor Dizem estou drogado Minha droga é você Dizem estou fumado O meu fumo é teu amor Eu não sei mais o que faço com a vida Tu tá sempre a me dizer que ela não dá Mas se ela sabe amar e me cuidar Vou a ela contar mesmo de tudo Quando passo com você dizes estou cedo Que você não é pra mim eu não entendo Quando dizem estou drogado, estou fumado Tudo isso é por amor, por isso dizem estou drogado Minha droga é você Dizem estou fumado O meu fumo é teu amor Dizem estou drogado Minha droga é você Minha droga é você Dizem estou drogado Minha droga é você Dizem estou fumado O meu fumo é teu amor Se sentou drogado Minha droga é você Se sentou fumado O meu fumo é teu amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor